Este vídeo foi gravado um pouco depois da tentativa de furto. Nas imagens é possível ver o ladrão deitado no chão, amarrado com duas cordas e sendo segurado por duas pessoas. O cara estava roubando a bise aqui, em frente ao Ministério Público, os populares renderam ele. A vítima estava trafegando pela via universitária quando ela parou em uma bebida gelada para fazer a compra de um produto. Nesse momento, ela nos informou que ao descer da sua motocicleta, ela deixou a sua chave na ignição. Enquanto estava ali fazendo a compra do produto, ela ouviu que a sua motocicleta havia sido ligada. Na hora que ela voltou-se para ela, viu que havia um indivíduo em cima dela já tentando sair com a moto. Ela, então, rapidamente correu para interceptar esse autor, conseguiu alcançá-lo, jogou-o ao chão juntamente com a motocicleta, causando danos em sua carenagem, inclusive. E outros moradores que estavam próximos ali, vendo a cena, correram também para apoiar essa vítima na contenção desse autor. Esse autor estava totalmente transtornado, provavelmente sob efeito de algum tipo de entorpecente, sendo necessário ser amarrado por cordas pelos populares até a chegada da Polícia Militar. Rapidamente, os policiais chegaram ao local em que o homem estava imobilizado pela população. Eles tentaram colocar o homem na viatura, mas ele não aceitou, ficou se debatendo e tentando agredir os policiais, que tiveram que usar da força para finalmente pôr este criminoso dentro da viatura. E ainda foi necessária a ajuda das pessoas que já estavam segurando este homem antes da chegada da viatura. Este outro vídeo mostra a equipe policial chegando ao local para prender o criminoso. Neste terceiro vídeo, é possível ver o trabalho que o ladrão deu aos policiais para ser colocado na viatura. Repare que duas testemunhas também ajudam os militares a segurar o criminoso. Para fechar o porta-malas, foi outra luta com o homem. Este indivíduo continuou extremamente exaltado, tentando resistir à sua prisão e dificultando a sua condução para ser colocado no cubículo dentro da viatura. A equipe, então, foi obrigada a fazer o uso da arma Taser para poder contê-lo, imobilizá-lo e colocá-lo dentro do cubículo. Mesmo assim, dentro do cubículo, ele conseguiu danificar a parte interna da viatura com diversos chutes e cabeçadas. Na delegacia, o ladrão, que já possui outras passagens por furto, se valeu do direito de poder ficar calado e não disse nada durante a autuação. Foi autuado pelo furto tentado, que ele não conseguiu consumar o furto, notadamente, mas aí, em somatório com o desacato e a resistência em ser preso, a consumação dos crimes fez com que ele fosse, então, conduzido até a casa de prisão provisória e ficasse preso. Obrigada. 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 Obrigada.